Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera E vim me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Que seu cegueiro, seu caminho, chegarei ao seu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel A mentira das palavras entrou no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olhos nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me faz Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olhos nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem